Bate-Bola SC, o esporte amador em destaque. Hoje, dia 26 de agosto, estamos aproximadamente 160 dias sem trabalhar. Nós somos empresários, comerciantes da cidade de Brusque, dependemos do ramo do futebol e o governador nos proíbe de trabalhar. Isso é uma coisa muito injusta, onde demais classes e segmentos estão trabalhando normalmente e nós que promovemos a saúde estamos bloqueados. Então, viemos aqui na sede do governo estadual para fazer um apelo ao governador e aos seus representantes que nos permitam ou que deem alguma flexibilização para o nosso trabalho. A gente está numa situação delicada, como falei, há mais de seis meses sem trabalhar, dependemos do nosso giro, do nosso fluxo de comércio. Temos funcionários a pagar, contas a pagar, aluguel. Então, muita gente, muitos daqui somos pais de família e é incoerente a situação que estão nos deixando. E é porque também envolve bastante gente. É o cara que vem na bola, o cara que vem no uniforme, o cara que vende salgadinho, o cara que vende refri, né? Claro, isso é um leque de fatores. Um leque de... abrange um leque muito grande de comerciantes. O pessoal que revende acessórios para esporte, o pessoal que trabalha com salgadinho, o pessoal que trabalha... árbitros, juízes, pessoal de escolinha de futebol, professores formados de educação física, todos esses estão sendo penalizados pela ausência, pela falta do futebol na nossa região. Bate-Bola SC. O esporte amador em destaque. Bate-Bola SC. O esporte amador.